Olá pessoal, voltei com meus vidros de orquídea, aliás, hoje com um vidro de orquídea que eu já voltei de viagem, já tá com quase 15 dias, ainda não quebrei esse vidro que eu falei pra vocês que ia quebrar, aí agora que eu tive tempo, ó, tá, tem uma já que tá apodrecendo ali, porque o gel tá todo quebrado aqui dentro, então tem que retirar elas daqui, e daí, na verdade, quem vai cultivar essas orquídeas, pessoal, são vocês, porque todo mundo já tá me mandando dica, me falando o que fazer, o que não fazer, etc e tal, então eu decidi, vocês vão cultivá-la, tá, vocês me dizem o que eu faço e eu vou fazendo, é, daí, hoje eu vou quebrar esse daqui, e tive uma dica lá do Célio Correa Kines, ele me falou, Fran, coloca durex, né, no vidro antes de quebrar, tá, que aí quando você quebrar o vidro não vai jogar pedacinho de vidro pra todo canto, e isso foi uma dica muito legal, porque é muito chato quando a gente quebra alguma coisa de vidro, e depois tem que limpar todos os pedacinhos de vidro na casa, né, então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o durex ao redor de todo o vidro, tá, vou dar uma pausa, e aí eu volto pra mostrar como ficou Olha só, eu acho que deu, eu acho que já deu, né, eu passei bastante durex aqui, a fita adesiva, né, ao redor de todo o vidro, no fundo e tal, aí agora eu vou levar pra quebrar aqui fora, porque mesmo com o durex eu tenho medo de quebrar aqui dentro de casa, até porque mesmo minha mesa é de vidro, vou quebrar lá e mostro pra vocês, pausa de novo Então tô aqui, pessoal, é, coloquei aqui em cima de um pedacinho de papel, martelo e o vidro, vamos lá ver se eu consigo quebrar de primeira, né, ai, um, dois, três e... Ai, ai, é duro Ai, ai, deu certo Eu acho que já deu Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma tesoura pra cortar o durex aqui, porque senão eu não consigo tirá-las dali de dentro Peguei aqui a tesoura, pessoal, vou ver se eu consigo cortar esse negócio aqui Vai lá no Jesus, é difícil Não é fácil, não, tirar esse negócio daqui Tô com medo de me cortar Então, saiu tudo Não sei se vocês estão conseguindo ver Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui, tá cheio de pedacinho de vidro, olha só A plantinha ficou cheia de uma farinhazinha bem fininha de vidro Aí eu vou colocar aqui dentro de um prato E vou levar pra lavar ali na pia da cozinha Esperem que eu dou uma pausa, pessoal Ó, pessoal, agora eu vou... Eu já cheguei com elas aqui dentro Isso dali tudo é vidro, ó Tá parecendo umas gotinhas de água, mas é vidro Aí eu vou colocar aqui embaixo da torneira É... Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pera aí Eu vou colocar água Eu vou tentar tirar o gel aqui Sem me cortar com esses pedacinhos de vidro E vou lavando e separando Esperem que eu tire uma pra vocês verem E as outras eu lavo E depois eu mostro Porque se eu vou lavar tudinho aqui Devagarzinho, sem me cortar O vidro vai ficar longo demais Mas aí, ó Essa daqui é uma Que eu já tirei É uma das maiores, tá? Então, eu lavei ela Vou colocar aqui dentro de um prato Limpo Vou lavar as outras e volto Então, terminei de lavar tudo É... Retirei aquela que tava apodrecendo Algumas, ó Tem uma folhinha Marronzinha, né? Que talvez é meia podrinha Aqui eu passei uma hora Pra entender se era Duas orquídeas agarradas Uma na outra Mas, na verdade Essa daqui é um filhotinho Dessa outra Alguma coisa assim Tá vendo, ó? É um galhinho dela É... De grandinha Tinha uma É... Duas Três Quatro Essa daqui também é grandinha Quatro E mais essa daqui Não sei se eu posso considerá-la grandinha São cinco E essas pequenininhas aqui Pessoal Que são quase Microscópica Olha só Não sei se eu vou conseguir Fazer isso daqui Crescer Porque é muito pequenininha Tem até menor do que ela Esse... Esse... Essa... Esse bloquinho aqui Eu nem desfiz, ó Porque é um bloquinho De orquídeo pequenininha Ou seja Eram As sementes aqui Um bloco de semente Que germinou tudo Mas Ainda são muito pequenininhas E... Vou ver aqui como é que eu vou fazer Aí assim Dá assim É... Aí o que era que ia dizer? Meu Deus É... Sim, terminei de lavar tudo Agora eu vou começar o plantio O plantio Eu vou fazer da seguinte forma É... De todas as dicas que as pessoas me deram Que vocês me deram E de algumas coisas que eu pesquisei Pra saber como plantá-las Depois que retira desse meio de cultivo Que elas estavam É... Teve um rapaz Que o nome dele é Gabriel Rocha Ele falou Deixou nos comentários lá Que... E eu pesquisei Nas coisas que eu pesquisei Realmente tinha falando muito sobre isso Ele falou Que nos primeiros meses Depois que a gente retira do vidro É... O ideal é colocar em um ambiente Com uma alta umidade de ar Do ar, né? Então... É... E um vídeo que eu vi no YouTube É... Esse senhor Ele fazia assim Agora eu não me lembro o nome dele Mas depois eu posso informar pra vocês Ele colocava elas Em uma esponjinha E dentro de... Tipo uma sementeira, né? E essa sementeira Dentro de um saco plástico E aí devagarinho, devagarinho Com o passar dos meses É que ele ia retirando esse plástico Pra elas se habituarem Ao ambiente Natural, né? Com a luz natural O calor natural Do ambiente Aí o que é que eu vou usar? Peraí que eu vou Pegar aqui pra vocês verem É... Eu tenho essa esponja Essas esponjinhas aqui Que eu comprei Já faz algum tempo Pra fazer mudas de galho De planta, né? E essas esponjinhas Elas conseguem ficar úmidas Por muito, muito tempo A gente... Primeiro a gente deixa elas De molho na água Por uns minutinhos Depois que elas estão bem molhadinhas A gente planta E depois é só Vim com o borrifadorzinhos Todo dia, no caso Das orquídeas, eu acho Pra deixar bem úmido Então eu vou tentar Colocar ela nessa esponjinha E depois Dentro da minha sementeira Essa daqui Que eu tenho várias dessa Dentro dessa sementeira Aqui Porque eu tenho uma tampinha Onde foi que eu deixei a tampinha? Tá aqui Eu tenho uma tampinha E aí elas vão ficar Bem úmidasinhas Ali dentro É... Eu coloquei as esponjinhas Já de molho na água Daí eu cortei aqui Um pouquinho Pra poder conseguir acomodar A orquídea dentro E... Vamos lá Primeira Vou mostrar aqui Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer aqui Com uma ou duas E depois eu faço as outras E mostro pra vocês O resultado final É... Antes de mais nada Eu queria falar que Também um de vocês, né Tem um... O nome é Lipe Mas o nome da pessoa Não é Lipe, né Mas o nome dele No YouTube ali Dela Ou dele Mas eu acho que é ele É Lipe O Lipe falou que o nome Dessa orquídea aqui É a... Brassávola Laelia Catleia Chailin Vou deixar na descrição Tá? É... Então Aí uma coisa que eu também Já tinha lido antes Sobre orquídeas É que quando a gente Vai plantá-las A gente tem que estar atento A não estrangular A orquídea Ou seja Daqui pra cima Que é a planta Daqui pra baixo A raiz O meio de cultivo O substrato Que tá usando No caso Tem que ficar Daqui pra baixo Né Só nas raízes Então ela vai ficar assim Essa raiz aqui Eu acho Não tem problema Desse jeito aqui E vou colocar dentro Da... Da... Da minha sementeira Da minha sementeirazinha ali Tá vendo? Vai ficar assim E depois eu coloco a tampinha Vou fazer aqui mais uma É... Tô pegando as mais faces Logo, né? Essa daqui Que é outra grande Vou colocar ela aqui dentro Bem organizadinha Opa, aqui não tá vendo Ah, aí lembrando que Como eu falei pra vocês Eu tenho que dividir com a minha sogra Não é dividir não Trocar com a minha sogra Eu vou fazer aqui Depois quando eu for trocar com ela Eu não sei como é que... Essa folhinha aqui quebrou Eu não sei como é que a gente vai trocar As quantas a gente vai trocar Mas quando eu trocar Depois eu mostro pra vocês As que eu troquei com ela As que eu troquei com ela Que eu vou trocar com ela É uma vanda Ela tem a vanda, tá? E aí depois eu mostro Então elas tão ficando assim, pessoal É... Vou fazer aqui E aí eu volto pra finalizar o vídeo E mostro pra vocês Como é que ficou ali Meu papagaio hoje Tá um... Tá um cachorro Virou um cachorro hoje Vou terminar Pratinho limpo Plantei todas É... Olha só aqui como ficou, né? É... Tentei organizar o melhor que eu pude E vou fazer o seguinte Como essa parte aqui sai, ó Embaixo Eu vou colocar água Vou deixar água no fundo Porque aí eu tenho mais certeza Que a esponjinha vai ficar sempre úmida Tá? Não... Não muita, né? Pra não apodrecer as raízes Mas uma quantidade Que quando eu coloco a sementeira aqui dentro É... A esponjinha vai ficar sempre úmida A tampinha Pra manter a umidade ali dentro Vou deixar num local Bem arejado Bem... Bem iluminado Não pegando os raios do sol Direto... Diretamente aqui em cima E vamos... Vou seguindo aqui pra ver O que acontece com elas É... É... Muito obrigada a vocês Pelas dicas É... Anotei todas as dicas, tá? De todo mundo Um beijo grande pra vocês E até mais Tchau 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 Obrigado.